Fala aí cogumelos, tudo beleza aqui? Falou seu amigo Guilherme e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Odyssey. Jogo aí muito lindo, exclusivo do Nintendo Switch. Estamos aqui literalmente na lua e hoje nós vamos atrás de impedir o casamento do Bowser com a Peach. Esse casamento que não pode acontecer, não deixaremos, tá bom? Então vamos todos juntos chegar nesse local. Aproveita aí, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha. Por favor, cara, eu sei que é meio chato, todo mundo pede, mas eu peço de coração aí, deixa o likezinho pra ajudar, deixa aí seu comentário que será lido com certeza, tá bom, tá? E vamos ver o que tu consegue fazer agora. Estamos aqui com uma roupa super incrível do Mario, né? O Mario tá super sexy. Dá pra gente dar uma explorada aqui primeiro, antes de ir pra lá, pra ver o que a gente consegue pegar. Não sei direito onde é que vai estar a lojinha, pras coisas que a gente vai comprar, mas vamos dando uma olhada, né? Aqui temos uma homenagem ao Super Mario Galaxy, né? Então nós temos aqui as Star Beats, eram as moedinhas do Mario Galaxy. Vamos ver se consigo pegar isso aqui? Tá bom, cara. Vamos brilhando acima da lua. Vamos lá, Mario! Eu queria ter um morro aqui pra poder virar bolinha, fazer isso aqui. Adoro quando o Mario vira bolinha, é muito divertido, cara. E antes que vocês falem, não é só o Mario que fica legal de bolinha, tá? O Sonic também fica muito legal de bolinha. Eu vi um pessoal reclamando disso, tá ligado? Na internet, aí eu não entendi. Cara, pra mim, todo personagem que vira bolinha é legal, velho. O Kirby é bolinha, o Mario vira bolinha, o Sonic vira bolinha. Eu viro bolinha, às vezes. Também, né? Às vezes quando eu não respeito a dieta, vira aquela bolinha. Deixa eu me ajeitar aqui, que estamos todos bugados. Oi, amiguinho, tudo bem? Nossa, mas o que você tem aí? Você tem uma broca? Você quer que eu puro na sua cabeça? Não vou conseguir. Não vou conseguir, eu vou passar, finge que não aconteceu nada. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele dinheiro pra lá, velho. Isso, sobe. Não! Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer! Ah! Eu não acredito que eu fiz isso, cara. É muita emoção, velho. É o casamento que eu não quero que aconteça, velho. Tem que ser emocionante. E eu preciso de umas 15 Star Bits, né? Pra comprar a próxima roupinha. Aposto que essa aqui é só a primeira parte da lua. Deixa eu ver se eu consigo chegar até aqui. Bonitinho. Esse jogo é incrível, cara. Espero que a Nintendo esteja trabalhando numa sequência, mano. Porque o Mario Odyssey aí vendeu muito e fez muito sucesso no Nintendo Switch. Claro, tem muitos jogos chegando aí nos próximos meses. Mas o novo Mario 3D seria sensacional, né, cara? A Nintendo encheu o console cheio de Mario, até por causa das coletâneas. Não, não é isso que eu quero que tu faça. Não. Isso, pula pra frente. Isso. Agora ali, Mario. Vamos, não é tão difícil. Até vou pular normal. Sobe. Pula. Bonitinho. Hein? Machucou. Ó, tem mais Star Bits ali no canto. Aí em cima tem um carinha mal encarado também. O que ele tá fazendo? Ô, Lula Molusco. O que você tá fazendo aí, Lula Molusco? Ah, tem um negócio que eu não abri ainda, né? Tá bom, não precisava mesmo. Não queria mesmo. Acho que eu vou aproveitar. Aí eu vou atravessar no estilo radical, velho. Nós vamos ter que atravessar esse buracão aí. E pra atravessar é só com o meu negócio. Uhul. Demais. Tá bom. Pega. Uhul. É, peguei 15, né? Mas eu podia ter pego todos. Eu vou tentar pegar todos. Pronto. Pronto. Tudo chuchu beleza. Tudo legal. Vamos pegar aquele checkpoint ali. Caso a gente morra, né? Oi, Toad. Tudo bem? Ah, o buraco ali é muito fundo. Tome cuidado. Tá bom. Caraca, muito fundo mesmo. Não, achei que ia descendo assim. Ah, legal. Que delícia. Ué, tem um negócio no nariz daquele Bowser. O que que tem ali em cima? Dá pra mexer? Vem. Se mexe. Pronto. Tem um negócio embaixo. Aí sim. Tudo bem, Mario? Mario topzera, topzão. Tá. E agora? Vamos descer reto. E agora? Vamos nos transformar. Transformar em Paras-Rabones. Machines. Sai. Para de me machucar. Eu não te fiz nada. Nossa, pariu. O bagulho do cara na hora. Vulcão. Nossa, queimei. Na hora, velho. Eu não prestei atenção no chão. Sim, esses tanques vagabundos que não são a prova de lava também é complicado, né, velho? Vamos de novo. É. Vamos prestar mais atenção, Gui. Você já foi melhor nesse jogo, hein? Já foi melhor. Já foi melhor. Verdade. Isso é verdade. Verdadeira. Não. Pera aqui. Vai reto. Vai reto. Espera. Acelera. Acelera, Jesus. Acelera. Vamos atravessar aqui. Já tem um negócio para me ajudar. Não. Ué. O que é aquilo ali? Sei lá. Vou embora. Falou. Seus trouxas. Não acabou ainda. Achei que ia acabar. Bundada. Uma bela bundada que o Mario deu. Desvia aí dos Hammer Bros. Que não vão deixar as coisas ficarem baratas. É. 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 Que imortal. Tô burro. Muito trouxa. Olha os bichinhos lá. Adoro aqueles bichinhos, velho. É. Bichinho, cara. Eu sou um bichinho. Não. Vou me tornar um bichinho. Eu sou um bichinho ainda. Vai. É meu, bro. Eu vou te deixar aí, tá bom? Tá bom. Tchau. Mario, acaba. Todo mundo tem chapéu aqui. Calma. Não vai ser tão difícil. Vamos esticar. Isso. Peguei tudo. Perdeu tudo. O Raul perguntou. Isso aqui não pula. Então eu vou ter que sair. Tchau, amiguinho. Obrigado pela ajuda. Vai ter um Bullet Bill. Um Banzai Bill, né? Um Banzai Bill gigante ali, né? Sabia. Eu posso pegar? Vai escrever Banzai Bill. Guilherme Oswald usando o seu Banzai Bill. Ai, não dá pra acertar aquele ali. O que que aconteceu agora? Ó, tem uma lua. Que sorte. Nossa, eu não queria pensar que teria uma lua aqui, velho. Oi, amiguinhos. Dribla. Consegui. Eu não acredito no ar, velho. Eu sou muito bom, velho. Oiê. Bota os óculos. Quando acabar o maluco sou eu. O homem que jogava o botão da bomba H. Com um pilequinho e quis mandar tudo pro ar. Eu demorei demais e caí na lava de novo. Guilherme Oswald é muito ruim. Tá morrendo muitas vezes? Nossa, eu tô morrendo muito. E a minha voz tá totalmente... Meu bozeiro assim, fora do tom. Vamos ver se agora a gente vai direto. Pronto. É o Ben 10. Caso eu encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos, ele vai se transformar em um monte de aliens que podem te quebrar. É o Ben 10. Caraca, é longa essa sessão, hein? Tá sinistro, sim. Oiê. Dá pra te capturar, cara? Posso? Claro que sim. Vai, monstro! Teco, 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 teco. Perfeito. Eu preciso de mais. Muito mais. Super X. Vamos lá. Teco, 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 teco. De novo. E agora para mais um pouco. Para mais um pouco, não! Corta pra mim, jogo ruim. Vai, monstro! Yes! Consegui. Tchau! Vamos pra parte principal. Oi, senhora coelha. Tudo bem? Quanto chapéu tem seu bichinho. Agora será minha vingança, rapaz. Como você se lembra de mim? Você foi tão rude comigo lá no Rio da Cascata. De fato, você foi rude com todos os meus queridos Brawdles. É por isso que estamos todos aqui agora. Eu acredito que é hora do almoço para o meu novo Chain Chompkins. Não vai bater no teu Chain Chompkins. Não. Na cara! Esplêndido! Magnifique! Roda pião, né, cara? Mulher é... Roots! Roots, Roots, Roots! Ah! Ah! Calma! Vai dar tudo certo! Beleza! Beleza! Isso aí, Cap! Juntos a gente consegue! Nossa, tem muito chapéu agora. Ela tá vermelhona! Ui! Dois chapéus! Um chapéu! Ha-ha! Errou! Errou! Uma hora tu cansa, minha filha. Tu não tem fôlego, não, mano. Tu não faz crossfit. Não! Droga de novo, não! Só moeda! Ih! Que pobreza! Pobreza essas moedas! Vou nem pegar todas. Ih! Desumilde! É tipo derrubar a moeda de um centavo. Que vocês nunca viram a moeda de um centavo na vida de vocês, tenho certeza. Derruba a moeda de um centavo, você nem busca. Porque se abaixar, vale mais que um centavo. Porque você nem se abaixa. Cinco centavos você pensa. Um centavo você não se abaixa. Pode ter certeza. Você pensa, o que eu cumpro com um centavo? Nada. E aí você desiste, né? Na minha época, dá pra comprar balinha por um centavo. Hoje em dia elas custam quinze. Chega de história. Vamos direto pra ir pedir essa cerimônia que eu tô ficando nervoso. Vou girando também, porque eu sou style. Wedding Hall. Corredor do casamento. Chegamos! Meu Deus, o tamanho do anel. Olha, tá todo mundo aqui. Por que vocês vieram? Vocês não detestavam o Bowser? Ah, vocês foram forçados. Entendi. Você veio pra salvar ela? Que bom. Bowser! Pare com isso! Chiara! Mario! Isso é pra mim. Que que é? Ah, que cara de safado essa aí, hein? Moleque piranha. Ah, legal. Claro, ele tinha um alçapão secreto no meio da igreja da lua, né, velho? Quem é que construiu uma igreja na lua? Foi o Bowser? Deve ter sido ele que construiu tudo sozinho. Ih, nós vamos lutar. Chegou o monstro. Contemple! Mario, não! Mario! Invadindo o casamento, Mario? Isso é baixo, mesmo pra você. Também essa roupa não tem metade da finesse necessária pra ocasião. Mario, não que se importe, já que você não foi convidado. Agora é hora de você fazer com o buquê e ser jogado fora. Prepare-se, Mario! Prepare-se você, Bowser! Aqui está, eu sou feliz pra sempre. Vem aqui. Ui! Errou! Toma! Isso vai te ensinar uma lição, cara! Ai! Deus, eu já tomei dano, velho. Ataque do chapéu, Banzai! Paradinho, Bowser! Deixa o nadinho, deixa o nadinho, deixa o nadinho. Olha lá, dá! Nossa, agora está pegando fogo! Que absurdo! Curdo! Tem toda outra rabada, né, filha da mãe? Ui! Ui! Não! Tô ferrado, cara. Eu tô lascado. Eu não posso tomar nenhum dano. Chapéu, maluco! Me matou. Me matou o chapéu, maluco. Corta pra mim. Chapéu, maluco. Foi derrotado. Haha! Vai pular como nunca antes, Miro de Imbário. Miro de Imbário. Agora! Beijos de luz. Rejeitado! Rejeitado! Pit, é só tu parar de usar os braços aí que você sai do negócio. Parar de usar os braços. E assim, Pit, é salva. Acabou mesmo? Ih, rapaz. Claro que não. Ah, legal. Vai desmoronar tudo agora, né? E o Bowser tá tonto ainda. Não é ele. Então, quem é que... Será que são os Brawdles? Ih, rapaz. Será que a gente pegou o final ruim? Levante-se, Mario. Levante-se já. Eu vou ajudar vocês. O que nós vamos fazer? Só tem uma coisa a fazer, Bowser. Fusão! Ha! Toda a história, né? Dele juntos. Olha o bigode. Agora sim! Sim! Nossa, eu tenho muita vida também. Temos que fugir daqui. Rápido! Tô tentando, tô tentando. Eu posso jogar fogo também, se eu quiser. Mas isso não vai ser útil agora. Ai! Não vai ser útil agora, né? Desvia! Cuidado! Bate! Isso aí é o ao! Vamos lá, Bowser! Será que o Bowser entra ali? Claro que entra! Tá pensando o que, moleque? Aqui é geração Zika. Aqui não é Nutella, não, velho. Que bonito! Esse Bowser 8-bits! Tá desmorando tudo, bicho! Mas vai dar tudo certo! Tudo certo! Sai daí! Beleza! Por cima! Em cima, embaixo. Em cima, embaixo, embaixo. Cara, esse momento é épico demais para ser colocado em palavras. Finalmente, os dois juntos, né? Ó, agora tem a música de anime, né? É muito música de anime. Não quero nem atrapalhar. Não quero nem atrapalhar. Parece música de Persona até, velho. Na moral, muito parecido, velho. Quebrou? Tá caindo tudo! Rápido! Por meio! Por meio! Continua! Yes! Todo mundo! Todo mundo joga eletricidade. No espaço, hein? Cheguei, amor! Claro que ela pousou bonitinho, né? Felicidade! Ó! A Tiara e o Cap! Os dois irmãos felizes aí, ó! Beija! 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 Ah! O Baldo atrapalhou! Para você, minha linda! Essa flor aqui pra você! Oh, por quê? Flor! Por quê? Flor! Por quê? Chega! Não quero nenhum! Vou embora! Vamos! Encheu o saco ali, ó! Ó os dois, triste e rejeitado! Ei! Vem comigo! 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 Super Mario Odyssey! Muito bonito, cara! Peraí! Peraí! Esse jogo é muito bonito, cara! Nossa, ele é muito bom! É emocionante! Vou bater palminhas aqui, peraí! É, pessoal! Geralmente, os jogos que eu gosto muito, eu trago mais de uma vez no canal! E vários Marios foram assim! Mario 64! Mario Sunshine! Mario Galaxy! E agora o Mario Odyssey! Fechando aí, né? Então, mais uma vez! Claro! Tem muitas coisas pra pegar nele! Tem muitos itens pra serem colocados! E eu nunca fechei 100% do jogo! Então, talvez seja uma oportunidade! Vamos ver aí o que nós podemos trazer pra vocês de episódio especial! Queria agradecer aí, ó! Queria agradecer aí, ó! A todo mundo! Que se manteve comigo nesta série! Que se divertiu! Né? Que aproveitou! E agora o jogo vai mostrar as caixinhas secretas, né? Que tem cada um dos cenários pra gente ir atrás! Então, é mais uma missão que nós temos aí! Para podermos nos revelar! E a Nintendo é autora desse software para todos os meios! Então, assim, ó! Ligando aí que não foi o Guilherme Osses que fez o jogo! Agora eu posso ir pro Reino do Cogumelo! Bom, eu posso comprar mais Power Moons! E tem musiquinhas desbloqueadas! Ó o Reino do Cogumelo aí, ó! Pitch Castle! Que lindo esse lugar, véi! Só o Mario aproveitando ali! Tem até o Luigi ali no fundo, véi! Tão calmo! Tão pacífico! Como a nossa viagem pro Reino da Lua fosse só um sonho! Mas boas coisas... Boa coisa não foi! Porque nós salvamos... Porque nós salvamos nossas duas amigas! Aquele pesadelo acabou! Uh-rein! Mas... Eu gostei da nossa viagem! Eu não quero que nossa jornada acabe! Digo, eu ainda tenho muito a fazer! Tanto chapéu que você precisa conhecer! Aposto que se aletarmos mais Power Moons, vamos conseguir viajar pra um lugar novo! A nossa viagem está longe de terminar! Mais um Uh-ra! Tá bom! Bom, pessoal, então, né? O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Espero que vocês tenham gostado... ...deste vídeo aí, né? Desta série de Esperar o WhatsApp! Muito obrigado a todos por terem visto até o final! Sou o Gremioso e vou ficando por aqui! Até mais e... Hai! Tô! Tchau!